Olá irmãos, graça e paz do Senhor. Estou fazendo aqui uma chamada para uma live amanhã. Amanhã o Igor Guerreiro, do canal Vem o Teu Reino, esse daqui que vocês estão vendo, e eu, nós vamos fazer uma live sobre o Templo de Ezequiel. Irmãos, é um assunto maravilhoso. Na verdade, eu estou conversando isso com o irmão Pedro, já faz uma ou duas semanas, e aí o Senhor vem nos acrescentando coisas. Amanhã o irmão Pedro não vai poder participar, sem ser essa semana. Na outra semana, nós vamos fazer uma live, o irmão Pedro, o Igor e eu, e aí vai ter bastante slide. Eu vou tentar caprichar nessa semana, mas a gente já quer dar um início no assunto. Aqui, como vocês estão vendo na tela, tem uma live que eu fiz com o irmão Pedro no Rio de Janeiro, sobre o Templo de Ezequiel, e nós falamos coisas profundas dentro dessa live, mas nós pulamos um tema no qual a gente estava em dúvida. Eu estava achando que no milênio ia ter sacrifícios pelos pecados, o Pedro achava que não, não sei se ele lembra disso, mas na época era essa a dúvida, e a gente acabou pulando esse ponto. Mas olha só, essa é a live que eu fiz com o irmão Pedro. A gente não tinha todo o recurso para gravar na época, mas ficou muito boa. E esse daqui é o canal do irmão Igor Guerreiro. E ele fez estudos também sobre o Templo de Ezequiel. E aí, gente, boa? Tudo bom com vocês? Vamos estar estudando hoje acerca do Templo de Ezequiel. Esses canais monetizados é fogo, viu? Quem quer iFoods, porcaria. Ok. Esse estudo é muito importante. Eu sei que tem gente que entende que o Templo de Ezequiel, todo ele, do início ao fim, se refere a um tempo espiritual. Ele passeou mesmo pelo Templo, nesse estudo. Eu acredito que ele... Ok? E aí nós vamos fazer uma live, irmãos. Ajustar alguns pontos, acrescentar outros. E eu vou falar para vocês, irmãos, é uma coisa que alegra demais o coração. A gente está radiante da alegria, porque isso alegra o coração. E são coisas que acabam sendo espantosas ao ouvido de outras pessoas. O que o irmão Igor Guerreiro ensinou aqui, nesse vídeo, que foi há cinco meses atrás. Ó. Ele ensinou que vai ter sacrifício pelos pecados no milênio. Ensinou sobre o sacerdócio rebaixado. E são coisas que até estão em paralelo com os ensinos que eu estava ensinando, junto com Pedro. Irmãos, isso é tremendo. E muitas pessoas não compreendem isso. Mas sabe por que acontece isso? Porque elas não leem o livro de Ezequiel. Elas não se importam com o que está escrito, desde Ezequiel do 40 ao 48. Irmãos, eu nunca perdi em um debate para um judeu. E eu já debati muito com eles. A não ser nessa questão. Porque o judeu falou para mim uma vez. E eu não esqueço disso. Para o seu Jesus ser verdadeiro, você tem que tacar oito capítulos da palavra no lixo. E ele pegou justamente esse ponto porque são oito capítulos em seguida. É claro que ele não reconheceu o Senhor Jesus. Entende? Ele não aceitou o Senhor. Ele pensa que o Messias vai vir ainda. E que vai ser restaurado o templo. Que o próprio Messias vai edificar. E vai ter sacrifício pelos pecados. Ele não compreendeu a parte do sacerdócio glorificado. Da igreja. Israel e Judá unidos. Que é a parte principal. Mas ele compreendeu a parte que a igreja hoje rejeita. E ela rejeita com medo de estar causando algum dano no sacrifício de Cristo. Mas irmãos, oito capítulos da palavra. Oito capítulos da palavra. Falando de medidas de templo, santuário. Medidas de tudo que você... Tudo, qualquer parte do santuário que você possa imaginar. É medida de janela. Medida de porta. Medida de câmeras. Medida de altar. E até a distância entre uma coisa e outra. E aqui eu falei uma coisa bem resumida mesmo. São dois capítulos. Os primeiros falando de medida de tudo. É uma planta. Uma engenharia do Senhor. Oito capítulos. Vamos pôr aqui. Ezequiel. Do quarenta... Até o quarenta e oito. Olha só. Acompanha. Eu sei que dói a vista. Mas acompanha aí. Quarenta e um. Não é? Entramos no quarenta e um. E dá-lhe texto. O Espírito Santo profetizando. Medidas de portas, de janelas, de câmeras, de côvados e de paredes e de detalhes. E medidas simétricas. Medidas da distância entre uma porta e outra. Entre uma câmera e outra. Entre um lugar e outro. Medidas de altar. E falando de sacrifício pelos pecados. Entramos no quarenta e três. E aqui o Senhor começa a introduzir muitas coisas espirituais. Entra no quarenta e quatro. Assunto complicadíssimo. Mas que Deus deu luz pra gente. Aí passa pelo quarenta e cinco. Onde Deus vai falar. De sacrifício pelos pecados que os sacerdotes farão. E aqui todos sabem que é o milênio. Não tem discordância com ninguém. Somente uma pessoa, assim, desprovida totalmente de instrução. Que iria falar que Ezequiel do quarenta e quarenta e oito é tempo passado. Isso é milênio. Até judeus que não aceitam o Messias concordam com isso. Aí entra no quarenta e seis. Aqui quarenta e seis. E dá-lhe instrução do Espírito Santo. E fala. E organiza. E o Senhor até faz uma dobradiça pra uma parte espiritual. No Ezequiel quarenta e sete. Que é aquele rio da água da vida. Pra gente não ficar preso no literal. E vai no quarenta e sete. Segue, segue. Até chegar ao capítulo quarenta e oito. Onde tem repartição. Um santuário construído, edificado. Repartições de terra. Aí olha só quando chega no verso trinta e cinco. O que que o Espírito Santo diz? Aqui, do trinta ao trinta e cinco. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede quatro mil e quinhentos côvados. Três portas. E a porta de Rubem e de Judá e a de Levi. Tomando as portas da cidade e os nomes das tribos de Israel. Ao lado oriental, quatro mil e quinhentos côvados. E três portas. A saber, a porta de José, a de Benjamin e a de Dan. A do lado sul, quatro mil e quinhentos côvados. E três portas. A porta de Simeão, de Sacar e de Zebulon. Do lado ocidental, quatro mil e quinhentos côvados. E as suas três portas. A porta de Gade, a de Asser e a de Naftali. Dezoito mil côvados em redor. O nome da cidade, desde aquele dia, será... O Senhor está ali. Olha só. É algo futuro. Onde o Senhor estará. Então, irmãos, tem uma cidade edificada aqui. Tem o nome dos filhos de Israel. Nas portas, tem as tribos. Tem as nações que restaram. Tem o sacerdócio levítico. Tem a igreja glorificada. Irmãos, isso é lindo demais. Agora a gente quer explicar o porquê que o Senhor vai restaurar essas coisas novamente. Nunca vai invalidar o sacrifício de Cristo. Porque Cristo estará presente entre nós. E nós glorificado como Ele. Então, são oito capítulos com todos esses detalhes e medidas. E Deus falando, é assim que vocês vão fazer. É assim que vocês vão edificar. E vocês farão assim. Só para a gente chegar aqui e falar, é espiritual. Como espiritual? É espiritual. Se cumpriu em Cristo. Como assim? Oito capítulos. Ah, é Cristo. É o Cordeiro Pascual. Irmãos, isso é um argumento muito furado. Essa ferramenta que o Senhor está nos dando, ela faz calar a boca de qualquer judeu. E envergonhar eles. Assim como o Senhor falou que as medidas desse templo eram para a vergonha dos filhos de Israel. Ah, esse assunto é maravilhoso demais. Isso é o que nós vamos falar amanhã, irmãos. Então, vai ser o seguinte. A live vai ser das oito às dez. Tá bom? Eu queria que vocês participassem. E na próxima semana, no próximo... A live vai ser no domingo, né? Mas no próximo sábado, o Pedro vai participar. E aí a gente vai acrescentar mais detalhes. São assuntos incríveis. De nenhum momento, em nenhum momento vai anular o sacrifício de Cristo. Pelo contrário. Tudo isso que o Senhor pediu aqui, um templo literal, sacrifício pelos pecados das nações, claro, literal. E a nova aliança e a antiga aliança, cara a cara, vai ser tudo para lembrança, honra e glorificação do sacrifício de Jesus. Jamais vai ser esquecido. E as nações todas vão saber como foi na antiga aliança, como foi na nova e como será no tempo de Cristo. É um assunto espetacular. Você não deixa a ponta solta. Você não anula o sacrifício de Cristo. Você não joga oito capítulos no lixo com a palavra. É espiritual. Eu tenho a raiva disso, irmãos. Eu tenho uma raiva de pessoas que não gastam tempo, nem sequer sabem o que está sendo falado e dizem que é espiritual. E são pessoas preguiçosas. A gente não pode ser assim. Deus está nos revelando essas coisas porque é para a gente ensinar, para animar o ânimo do povo, para preparar o povo para esse tempo. E Deus faz isso com pessoas que estão buscando a palavra, irmãos. Que estão lendo. Só essa semana, eu devo ter escutado Ezequiel umas três vezes. Só essa semana. E conversando com os irmãos. Deus vê que a gente não está perdendo tempo atrás de Trump, atrás de Jared Kushner, atrás de vacina, atrás de um monte de besterol, um monte de informação demasiada e desnecessária. Vacina, marca da besta, tem um monte de coisa que acaba atormentando a cabeça das pessoas e tudo isso atrás de monetização e avanço de canal. O Senhor está vendo que a gente não está fazendo isso e por isso Ele revela essas coisas para a gente. Só por esse motivo. Tá bom, irmãos? E o resto a gente fala lá na live, tá bom? Essa é a chamada. Amanhã, domingo, às oito. E nada de entrar atrasado, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. E nada de entrar atrasado, tá bom? E nada de entrar atrasado. Tchau, tchau.